Também no início da tarde desta quinta-feira, na BR-158, próxima à rua Itacolomi, em Pato Branco, um acidente acabou envolvendo um caminhão e uma motocicleta. Uma mulher pilotava a moto e, com a queda, teve ferimentos, sendo encaminhada para a unidade de pronto-atendimento aqui em Pato Branco. O motorista do caminhão Ford nada sofreu. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.